Olá pessoal, hoje vamos falar sobre uma das mais recentes novidades em inteligência artificial, o Chaps IPT4. Recentemente, a empresa OpenAI anunciou o lançamento dessa nova ferramenta, que promete levar a IA a um nível ainda mais avançado. O Chaps IPT4 é uma IA que tem como objetivo principal, completar tarefas de forma autônoma. Ela é capaz de responder a Perguntas, gerar texto, traduzir idiomas e até mesmo criar música e arte. Essa tecnologia é uma evolução do GPT-3, lançado em 2020, que já impressionou muita gente por sua capacidade de gerar textos coesas e bem escritos. No entanto, o Chaps IPT4 também tem gerado algumas preocupações entre os especialistas em IA, uma das. principais questões é a possibilidade de a tecnologia ser usada para criar conteúdos falsos ou enganosos, como notícias falsas ou deepfakes. Além disso, há a preocupação de que o Chaps IPT4 possa substituir trabalhos humanos, já que ela pode realizar tarefas de forma autônoma. Isso poderia levar a um aumento do desemprego, em algumas áreas, especialmente em trabalhos que envolvem a criação de conteúdo. Como jornalismo e publicidade, a pesar dessas preocupações, a OpenAI tem enfatizado que o Chaps IPT4 foi projetado com ética em mente e que a empresa está comprometida em garantir que a tecnologia seja usada de forma responsável, de qualquer forma. É inegável que o Chaps IPT4 representa um avanço significativo na inteligência artificial e abre portas para muitas possibilidades interessantes. É importante que a tecnologia seja usada de forma responsável e com cautela. Mas é difícil não se entusiasmar com as possibilidades que ela traz, se você gostou desse vídeo. Até a próxima!